Música Yol 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 Abri os olhos Comecei a pensar Minha vida tá difícil Eu tenho que parar A noite é fria Eu não consigo dormir O telefone não torna, hoje não vou sair A depressão quer me pegar Não sei o que fazer Verão ficar sozinho pra esclarecer Nessa hora penso em tudo em que eu fiz Até agora não consegui ser feliz Alguns momentos de prazer Talvez Não consigo esquecer o que essa vida me fez Me deixou frio, calculi Está inseguro Tô cansado de andar Em cima do muro Eu ouço tiros No meu subconsciente Trazendo o passado de volta Na minha mente Muitos nós violentamente assassinados A morte levou Verdadeiros aliados Meu mano em fronte Já o Luizinho, Gilson Até o Cleber Nesse momento Uma lágrima desceu O coração que eu julgava de pedra Me surpreendeu Descobri que não sou nada Nada posso fazer Jorar não adianta nem pra trazer De volta Quem se foi pra nunca mais confusado Será que algum dia Vamos nos encontrar Eu vejo uma luz Uma luz Luz Sim, eu vejo uma luz Aí, o que é que você vê então? Eu vejo uma luz, sim Eeeeeeeeeeeeeee Sim, eu vejo uma luz Tô confuso e a revolta Cresce no meu peito Dá vontade de sair por aí Sentando, Deus não pode crer Muitivos eu tenho de sobra Sou mais uma serpente Nesse mundo de voga Procuro alguma coisa pra me distrair Aí, cheirei todo porra, eu quero sumir Quem eu sei que pra você parece fácil Cê tá com dinheiro, cê tá empregado No carro do ano só andamos pano Terminou tua faculdade, agora vai casar A primeira namorada, filho, suma Parabéns, meu camarada, você venceu Quanta diferença entre você e eu Mas se liga, olha o seu redor e me diga Dinheiro é o nome do jogo Se você não tem, você é como um tolo Não adianta você ter educação, não Quando a meia-noite chega o ladrão E te deixar sem roupa no meio da rua Não olhe pra mim, a culpa é toda sua Seu preconceito impediu esclarecimento Viveu alienado, passou o tempo Infelizmente assim caminha a humanidade Seja bem-vindo à realidade Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Diz aí, o que é que você vê então? Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Viajo novamente no meu pensamento É, eu sinto que ainda tenho tempo De mudar para sempre o meu destino Realizar um sonho de menino Ouvir a voz de Deus no meu coração Eu começo a falar numa oração Senhor, por favor, ouça o meu clamor Pois não aguento mais essa vida de horror Eu reconheço que pisei muito na bola É, tem muitas mancadas Joguei minha vida fora Estou aqui pra te pedir perdão Sua misericórdia, a sua compaixão Quando a minha vida me faz renascer Nunca mais vou cair Eu quero vencer Não abro mão da minha felicidade, não Muito menos de passar a eternidade Do lado daquele que me criou Me deu a vida sim Me deu amor Eu não tô nem aí porque vou falar de mim É, daqui pra frente mando, vai ser assim Estamos juntos e agora é pra valer Encontrei a paz que me faz viver No fim do túnel brilha uma luz No meu coração do que disse Jesus Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Me diz aí, eu quero que você veja então Eu vejo uma luz, sim Sim, eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Tchau, tchau, tchau.